Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui mais um vídeo do Action Jelly E esse é Como Sobreviver na Black Friday Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever aí, só os inscritos mais fodas Deixa aquele like agora no começo do vídeo E vamos começar em 3 e 2 e 1 Lari, tem uma data muito especial chegando aí Você vai começar o vídeo sem falar olá? Mas eu não quero ser clichê, não quero começar falando olá Fala galera, belezinha Fala galera, beleza Agora é o tamanho, agora é o vídeo do YouTube Então, sabe que época especial tá chegando? Eu sei, é época de muitos descontos É época de gastar É época de desconto e coisa barata E quem não gosta de desconto e coisa barata? Eu gosto de coisa barata E estamos falando então da Black Friday Na verdade, a gente não tem encontrado uns descontos muito bons ultimamente por aí, né? Dos últimos anos, dos últimos anos É difícil, tudo pela metade do dobro E também, sempre que chega essa época eu fico sem dinheiro Na verdade, eu fico sem dinheiro o ano inteiro Eu acho que tem algo errado aí Eu tenho 50 reais pra passar a Black Friday, serve? Onde está minha mansão com dinheiro do YouTube? Eu sobrevivo cada dia com um pacote de biscoito Eu fiquei triste agora Ok, de qualquer forma, essa lista serve pra qualquer época do ano E pra qualquer um que quer sair mentalmente ileso Sem ter chamado nenhuma vendedora de mãe Sem querer Alguma bizarrice assim Primeiro item da nossa lista especial de sobrevivência Vergonha de entrar na loja Se você quer entrar numa loja sem se preocupar em socializar Eu nem entro Eu só não entro Você pode seguir uma estratégia muito útil pra se acalmar Primeiro passo Finja que você tem um cachorro Um cachorro pequeno, imaginário Não importa também o dele se ele é imaginário, né? Mas é um cachorro que escapou da coleira e entrou na loja E você tem que ter a coleira na mão, tá? Não esquece disso E agora, o que eu faço? Bom, é simples Você entra na loja e começa a olhar atentamente entre cada roupa Como se estivesse procurando o cachorro Mas na verdade Você está procurando descontos Então os vendedores vão falar assim Ah, ela claramente não quer comprar roupa Ela só está procurando... Procurando? Procurando o quê? Procurando oferta Ela está procurando oferta Olá, você precisa de ajuda? Bom, na verdade eu não estou procurando roupa Eu estou aqui só procurando o meu cachorro Procurando o cachorro da loja Você vê o cachorro aqui dentro? Como ele é? Ajuda! Vem todo mundo pra cá Essa pessoa precisa de muita ajuda Socializar a costa Droga! Meu plano pra evitar socializar falhou Foi na direção contrária Eu não parei pra pensar que vendedores talvez sejam só pessoas boas Dispostas a ajudar você em qualquer coisa que seja Bom, eu acho que o problema é que eles estão dispostos demais a ajudar Então talvez você possa começar de outra forma simplesmente dizendo um não Isso nos leva para o item 2 da lista Fraqueza em dizer não Nossa, eu não consigo Como é que faz? Bom, a sensação que um não possui pode parecer dolorosa Mas não se preocupe Você estará poupando muito tempo de vocês dois Olá, bom dia! Como posso ajudar? Não, não, não Ok, qualquer coisa aí é só não me chamar Eu sempre falo que pode Desculpa Tá, isso pareceu meio extremo É, magoou a pessoa aí Vamos começar suave então Tenta praticar Comece praticando na frente de um espelho Diga não, obrigado Não, obrigado Com um sorriso Abra um sorriso lindo Ok Não Minus bizarro Parabéns! Você acabou de aprender uma habilidade social aplicável a muitas situações Como, por exemplo Panfletagem na rua Panfleto de graça De graça? Quer dizer, não, obrigado Primeira comunhão O corpo de Cristo Não, só tô dando uma olhadinha por aqui Passa altos Aí, passa carteira Não, obrigado Ou até mesmo na cara da sua avó Quer mais bolinhos, meu netinho? Não, obrigado, vovó Não, quero Bolinhos quero Tá, pensando bem Aceite bolinhos da sua avó sempre Ok? Terceiro item na lista Vai engordar, vai Mais itens, uau Mais itens Essa lista aqui eu fiz com esforço Muito obrigada É? Sabe, ser cara de pau E ter aquela ginga marota É muito mais fácil do que você imagina É mesmo, Lennon Me ensina Para isso Basta usar uma de minhas várias técnicas patenteadas A principal que eu uso é Se apoiar em algum balcão O balcão é fundamental Porque você vai parecer muito maneiro Se ficar apoiado em alguma coisa Mas se você não tiver um balcão Pode usar uma parede Ou então uma pessoa mais baixa Que você que também serve Depois fique de ladinho Assim? Isso Vire a cabeça pra pessoa Levante uma sobrancelha Uma só não dá Abra um sorriso E pergunte Não rola um descontinho aí não Eu não consigo Parece que é uma coisa mais Que a gente tem que praticar Não vai Como é que mexe as sobrancelhas, Lennon? Dançar com as sobrancelhas É um bônus E até capaz de seduzir um paquera Você chega assim Na paquera? Então eu não sabia isso Quando a gente começou a namorar Ah, seria fácil, né? Seria assim Mais fácil Eu não teria levado 47 não Bom Isso quer dizer que Se você tá num parque De diversões De um monitor De um brinquedo For extremamente imprudente Você pode aplicar essa técnica Pra conseguir o desconto de altura Uhul Eu acho que não é assim Que as coisas funcionam, né? Provavelmente não Você já tentou? Não 4 Como dar uma olhada em tudo Sem ser abordado Não se preocupe Porque desde a era clássica Existem várias técnicas Pra evitar a socialização O próprio filósofo Sócrates Um dia já falou Em um de seus pensamentos Foi ele que criou A famosa técnica De fingir que não conhece Alguém na rua E ficar offline no WhatsApp Pra ignorar outras pessoas Foi ele que inventou Ficar offline no WhatsApp Você pode aplicar Essa sabedoria Durante a sua caçada Por descontos Ignorar a pessoa? Claro Você pode encarar Os cabides da loja Como obstáculos Do Pac-Man Do jogo do Comic-Con Senhor Bom dia Bom dia, senhor Senhor Bom dia, senhor Senhor Só ignora e sai andando Bom dia Senhor E basicamente Você pode desviar de pessoas Ignorando elas E olhando pro lado Assim pra sempre Até onde você achar Confortável Eu me sinto agora Muito mais preparada Pra enfrentar a Black Friday Eu também Que bom Vou comprar muita coisa Com os meus 50 reais Se você quiser ver mais de mim De lei Não vá lá no canal Jelly E não esqueça Jellyfixi Se inscreva Se você ainda não é inscrito Porque é de graça E não custa mil reais É só clicar Faz a mexidinha de sobrancelha Não vai Mas pior que é sempre assim Eu não consigo chegar numa loja Tipo Eu sei o que eu tô procurando Eu sei onde tá Mas aí A pessoa vem e pergunta Posso te ajudar? Eu vou e peço pra ela Me mostrar Onde que fica Uma coisa que eu já sei Onde fica Era só eu falar Não, não precisa E ir até o local Mas eu falo Sabe me falar Onde tem tal blusa Sendo que eu já sei Onde que vai ficar Essa blusa Tá ligado? Eu só vou seguindo A pessoa Como se eu tivesse perdido Mas não Eu não tô perdido Mas e vocês? Conseguem falar não Para qualquer coisa? Eu não consigo Sempre quando me pedem Uma coisa Eu falo Tá bom Eu ajudo Ou então Ok Pode me ajudar Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos Do Action Jelly aqui no canal Deixa aquele like Pra eu saber E também comenta aqui embaixo Qual outro vídeo Que vocês querem que eu assista E se você gostou Se inscreve aí embaixo Eu também espero te ver No próximo vídeo E tchau